FADIGA NOS EM PATAS 7 SEGREDOS PARA PARAR DE SE SENTIR ESGOTADO Apenas cerca de 2% da população são verdadeiros empatas, embora muitos de nós possamos atestar que temos traços empáticos. Embora algumas dessas características, como intuição aguçada, criatividade e solução de problemas, sejam ótimas para se ter, ser um empata é definitivamente uma faca de dois gumes. Um dos maiores problemas que os empatas enfrentam, é a fadiga da empatia. A fadiga empática ou esgotamento, pode ser devido a uma situação estressante de curto prazo, mas na maioria das vezes acontece com o tempo como uma drenagem constante de suas reservas de energia. A fadiga da empatia, pode ter enormes ramificações em seu bem-estar físico, mental, emocional e espiritual e é algo, que todos os indivíduos empatas precisam aprender a detectar, e prevenir. Uma verdadeira experiência empática, este vídeo foi inspirado por um, e-mail que recebi recentemente de um colega empata. Disse que estava experimentando fadiga empática, e sentindo-se esgotado devido às circunstâncias, que o colocavam em um papel de cuidador. É um equívoco comum, que as funções de cuidado, sejam mais adequadas para os empatas devido a nossa natureza amorosa e atenciosa, mas na realidade, os empatas podem ficar completamente esgotados devido ao cuidado extremo, e nunca terem a chance de desligar suas habilidades. Isso me fez pensar sobre, por que ocorre a fadiga empática, e o que pode ser feito para evitá-la ou recuperá-la. Por que os empatas sentem fadiga e esgotamento? Já tocamos em um dos motivos mais comuns para a fadiga empática, encontrar-se no papel social errado, e agir como cuidador emocional, mental ou físico. Embora às vezes isso, não possa ser evitado, no que diz respeito à família, ou aos amigos, se você for o tipo de empata, que se preocupa demais, ou não consegue tirar as lutas dos outros da sua cabeça, então, evitar carreiras e ser voluntário, que envolva cuidados de longo prazo é sábio. Os empatas também são inerentemente relaxados ou pessoas passivas, gostamos de observar, e compreender, em vez de dar nossas opiniões. Também gostamos de colocar as necessidades emocionais de todos no local, onde estamos acima das nossas. Isso pode significar que um empata que está lutando, acha um desafio fazer sua voz ser ouvida, e suas necessidades atendidas, o que significa que muitos empatas, sofrem de fadiga e esgotamento em silêncio. Os empatas também costumam ser vítimas das expectativas ou suposições de outras pessoas, que podem drasticamente drená-los. Empatas, são valiosos para amigos e grupos familiares, e geralmente são aqueles, a quem as pessoas recorrem para obter apoio, e a cola que mantém um grupo unido. No entanto, isso muitas vezes pode fazer com que os outros, sem querer, tomem os dons da empatia como garantidos, e negligenciem a retribuição do cuidado emocional, deixando o sentimento de empatia esgotado. Poucas pessoas que não sejam empatas, percebem que as habilidades empáticas naturais, não podem ser ativadas e desativadas. Em vez disso, os empatas desenvolvidos estão sintonizados com as necessidades emocionais dos outros 24 horas por dia, 7 dias por semana. Como uma máquina trabalhando dia após dia, sem o cuidado correto, rachaduras aparecerão e as peças irão quebrar. É por isso que é tão importante, que os empatas gerenciam seus níveis de energia com cuidado. Como saber se você está sofrendo de fadiga empática ou esgotamento? A lista a seguir contém todas as coisas que você pode experimentar como um empata que sofre de fadiga empática ou esgotamento emocional. 1. Em vez de empatia e compaixão, você sente irritabilidade ou dormência. 2. Você se sente exausto emocional, ou mentalmente. 3. Você luta para adormecer e não se sente descansado quando acorda. 4. Você experimenta hipersensibilidade a cenas emocionais em filmes, TV e livros. 5. Você luta para ter intimidade com seu parceiro. 6. Você se tornou mais retraído ou continua tentando se isolar. 7. Você está tendo pensamentos intrusivos ou névoa cerebral. 8. Você tem medo do seu local de trabalho ou de sair com seu grupo de amigos. 9. Você está usando mecanismos de enfrentamento não saudáveis, ou seja, comer demais ou mal, fumar, beber. 9. Sua pele está em más condições, ela pode estalar ou notar uma mudança na textura ou tês da pele. Responder sim a vários pontos dessa lista provavelmente indica que você está lutando contra algum grau de fadiga empática. Quando o esgotamento se torna grave, os empatas podem experimentar uma condição conhecida como fadiga adrenal. Os sintomas incluem exaustão, dores e sofrimento, ansiedade, confusão mental e insônia. Isso acontece quando as glândulas supra-renais não conseguem acompanhar o estresse externo, deixando seu corpo sem hormônios como o cortisol, que nos faz sentir energizados. Se você está se sentindo assim, ou está preocupado com seus níveis de energia, definitivamente vale a pena falar com seu médico ou especialista holístico. Embora todos os empatas provavelmente, experimentem algum nível de fadiga empática em suas vidas, existem maneiras de mitigar os efeitos da fadiga, e, às vezes, até mesmo impedir que esses sentimentos se acumulem. Aqui está uma lista de técnicas, para tentar que podem ajudá-lo a restaurar seus níveis de energia, e parar de se sentir esgotado. 1. Conheça a si mesmo. Isso pode parecer um ponto óbvio, ou contra-intuitivo, mas muitas tentativas fracassadas ou frustrações, podem ser evitadas simplesmente compreendendo quem somos. Por exemplo, a maioria dos empatas são introvertidos, mas nem sempre é o caso. Portanto, se você é um empata extrovertido, pode ler um conselho, para passar algum tempo sozinho, que é um remédio perfeito para muitos introvertidos. Extrovertidos, no entanto, gastam energia quando estão sozinhos, e ganham energia quando estão perto de outras pessoas. Então, se você for um empata extrovertido, verá que seguir este conselho deixará pior. Simplificando, use um pouco de sua intuição empática ao responder a conselhos sobre a prevenção da fadiga. Embora alguns conselhos exijam uma mente aberta, ou um salto de fé, se, por exemplo, você tentou meditação no passado, e descobriu que ela realmente, estressou você ou deixou inquieto, então não há, por que tentar continuamente na esperança de magicamente trabalhar para você um dia. É tudo uma questão de equilíbrio entre tentar algo novo, e entender suas peculiaridades únicas. 2. Esteja ciente e reconheça. Outro ponto que pode ser discutível para alguns, estar atento e reconhecer os sinais de fadiga da empatia dentro de você, é na verdade vital, para cortar a fadiga pela raiz, e prevenir o esgotamento total. Quando não estamos nos sentindo bem ou enfrentamos um estressor, muitas vezes podemos enterrar a cabeça na areia, e seguir em frente, ou suprimir nossos sentimentos de desconforto e exaustão. Embora isso possa funcionar, para você passar o dia, definitivamente não é uma solução de longo prazo. Na verdade, reconhecer a fadiga da empatia, e gastar alguns minutos ou horas, para se equilibrar consome muito menos tempo, do que esperar que ocorra um colapso total, e ter que se recompor ao longo de vários dias, semanas ou até meses. Quando você começar a sentir que suas reservas emocionais, estão diminuindo, reconheça isso e haja. Experimente algumas das outras sugestões desta lista e volte ao equilíbrio antes de continuar em seu caminho potencialmente desgastante emocionalmente. 3. Autocuidado. Neste caótico e desgastante mundo moderno, o autocuidado é mais vital do que nunca. No entanto, se você for empata como eu, provavelmente sabe que reservar um tempo, para cuidar de si, mesmo pode ser uma luta. Muitas vezes, estamos tão ocupados cuidando dos outros, ou colocando as necessidades dos outros antes das nossas, que nos esquecemos de cuidar do número 1, e se quisermos evitar a fadiga empática, isso é algo que deve mudar. Ninguém pode se servir de um copo vazio. Como empatas, devemos reconhecer que nossos dons não são ilimitados, e precisamos reservar um tempo para recarregá-los, se quisermos ser realmente úteis para aqueles que amamos e cuidamos. Quando se trata do que é autocuidado, você pode imaginar máscaras faciais e banhos de hidromassagem, mas nem sempre é esse o caso. Cuidado próprio é tudo, o que é indulgente para você. Isso pode ser demorar, para terminar aquele livro, que você está querendo ler, dar um passeio no campo, assistir TV, ou banho de hidromassagem mencionado anteriormente, ou mesmo uma combinação de tudo. Seja qual for a sua escolha, o mais importante sobre o autocuidado, é fazer algo por você, e somente por você. 4. Coisas boas entrando, coisas boas saindo. Em geral, os empatas são mais sensíveis a estimulantes como cafeína, álcool e açúcar. Isso ocorre porque os empatas, já são indivíduos muito tensos, e altamente conscientes, de modo que estimulantes, como a cafeína podem causar um desconforto excessivo. Como um empata exausto, é natural querer usar café ou lanches açucarados para passar o dia, e, embora isso possa funcionar a muito curto prazo, a longo prazo será prejudicial a você. Isso porque sua fonte de cansaço, não vem de uma noite de sono ruim, ou de queimar a vela nas duas pontas, mas do fundo de suas reservas emocionais, e até que isso seja resolvido, nada mudará. Embora ninguém esteja esperando, que você seja um santo, chute a cafeína, o açúcar e sobreviva com vitaminas de couve, e cardio, fazer algumas pequenas mudanças pode ajudá-lo a remover suas muletas dietéticas, e começar a resolver o problema. Por exemplo, muitos chás podem fornecer uma quantidade menor de cafeína do que um café, o que pode ser uma ótima opção, se você quiser reduzir a ingestão dele. 5. Encontre água. Agora, isso é algo que eu não sabia até há pouco tempo atrás, mas concordo totalmente, a água é uma grande fonte de paz, relaxamento e cura para os empatas. Seja para mergulhar na banheira, nadar ou observar um lago plácido ou ondas quebrando, a água pode funcionar como um carregador de bateria para empatas fatigados. 6. Crie limites e elimine relacionamentos tóxicos. Lembra que eu estava dizendo, que às vezes as pessoas, podem acidentalmente tomar nossos dons empáticos como garantidos? Você pode colocar todo o trabalho duro, para revigorar seus níveis de energia, e voltar a estaca zero em poucas semanas, se não estabelecer alguns limites com seus entes queridos. Isso pode ser tão simples, como dizer não de vez em quando, ou lembrá-los quando estão pedindo demais de você. Como eu disse, muitas vezes seus entes queridos, não percebem o que estão fazendo, e provavelmente se desculparão e buscarão ativamente mudar seus hábitos. Existem alguns, no entanto, que agem como lobos em pele de cordeiro, e não se importam em retribuir, quando você continua dando a eles. Esses indivíduos são conhecidos como vampiros de energia, e frequentemente são atraídos por empatas devido à sua natureza amorosa e generosa. Infelizmente, os vampiros de energia raramente mudam, e a melhor coisa a fazer, é removê-los de sua vida. Pode ser necessário fazer isso gradualmente, e existem vídeos no canal, que podem ser usados, para ajudar a navegar nesse processo. 7. Descobrir seus gatilhos. Se há uma coisa que enfatizo é, que cada pessoa é diferente. Embora possamos todos cair sob o guarda-chuva da empatia, na verdade existem muitos tipos diferentes de empatia. Os empatas físicos, por exemplo, estão profundamente sintonizados com as necessidades físicas dos outros. Isso significa que muitas vezes eles podem, se sentir revigorados ajudando outras pessoas a atingirem seus objetivos na academia, mas podem ficar muito esgotados, quando expostos a dores físicas e sofrimento. Por outro lado, um empata da natureza sente profundamente a natureza, e o mundo natural, e portanto, ganhará energia em uma caminhada na floresta, ou no cultivo de plantas em seu peitorio de janela. Longos períodos de tempo em áreas construídas ou cidades, entretanto, podem ser emocionalmente desgastantes. Às vezes, identificar seus gatilhos pode ser um desafio. Tente voltar sua intuição natural para dentro e comece a prestar atenção em como você está se sentindo em diferentes momentos do dia. Você acha que pela manhã tem mais energia, apenas para ser exaurida ao longo do dia? Você percebe que seus níveis de energia aumentam após uma interação com um amigo, mas caem quando está com outro? Preste atenção e mantenha um registro dessas experiências, e provavelmente surgirá um padrão que signifique os gatilhos em sua vida. O esgotamento da empatia não é inevitável. Antes de ver este vídeo, você pode ter sido como eu, passando por sua vida em ciclos de fadiga empática, esgotamento, recarga, esgotamento de fadiga, recarga. Você, como eu, pode ter pensado que este, era apenas o processo natural de ser um empata. Bem, eu digo que agora é hora de mudar. Embora algum grau de fadiga empática seja natural, especialmente quando se passa por períodos de estresse, a fadiga repetida e o esgotamento cíclico não são. Essa deve ser uma bandeira vermelha, que indica que algo está fora de equilíbrio em sua vida e que precisa ser resolvido. Como empatas, temos tanto que podemos dar ao mundo, mas nos vendemos quando não reservamos tempo, para cuidar de nossas próprias necessidades emocionais, mentais, físicas e espirituais. Lembre-se de que você não pode derramar de um copo vazio, então experimente algumas das dicas da lista, que sugeri para recarregar bem suas energias, e continuar a ajudar aqueles que você ama, e com quem se preocupa. Gratidão. Namastê.